Energia barata, limpa e de qualidade. A usina hidrelétrica de Belo Monte, que agora entra em plena operação, vai gerar energia para atender 60 milhões de brasileiros. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração da maior hidrelétrica totalmente brasileira instalada no país. O acionamento da 18ª e última turbina dá início à plena operação da usina hidrelétrica de Belo Monte e marca a inauguração oficial do empreendimento. A cerimônia em vitória do Xingu, no Pará, contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama e representantes do governo. Belo Monte pode gerar agora energia para atender 18 milhões de residências ou 60 milhões de brasileiros, o que equivale à população da Itália. é a maior hidrelétrica totalmente brasileira instalada no país. A produção de energia de Belo Monte representa 7% da capacidade total da produção brasileira. Com todas as unidades geradoras da usina funcionando, simultaneamente, são capazes de suprir 10% da demanda do mercado nacional. A obra, que custou cerca de 42 bilhões de reais, foi erguida no meio do rio Xingu. Os 3 milhões de metros cúbicos de concreto e as mais de 160 mil toneladas de aço utilizadas para tornar realidade este gigante do setor elétrico equivalem à construção de 37 estádios do Maracanã e a 22 torres Eiffel para compensar o impacto ao meio ambiente na região. Já foram investidos mais de 6 bilhões de reais em saúde, educação, habitação, saneamento básico, segurança e assistência social. Segundo o presidente da Norte Energia, empresa responsável pela usina, o compromisso é gerar energia limpa e sustentável para todo o país. Graças a essa parceria público-privada, público representado pelo Grupo Eletrobras, o privado representado por vários acionistas aqui presentes, em que nós conseguimos não só cuidar daquilo que era o nosso objetivo principal, que é o nosso negócio, gerar energia elétrica, mas também entender que o empreendedor na região amazônica, ele tem sim que olhar para o lado social, para o lado das atividades e dos investimentos sustentáveis da região.